E temos mais um ouvinte em linha. Nós, a família dos tios americanos, sobrinhos diretos do Uncle Sam e pais do sonho americano, perguntamos, o avô das cantigas pode ter pod? A tia Anika de Lola é pod ter pod? E o tio Lelito de Skenapés pode ter pod? Então porquê que nós, tios Sams, não podemos ter? Todos querem o iPhone 5C por 49,90€ mais 22,50€ durante 24 meses. Vá a uma loja Mel. Mel é outra vida. Vá a uma loja Mel. Mel é outra vida.